Vamos acordar o pessoal Vem ouvindo de longe, seu Pedro E muito eu tenho que andar Por isso eu peço ao patrão Um lugar para pousar Chegue seu moço e a pé Puxe o pingo pro garbão Neste rei chudega Tem pousada e chimarrão Oh, de casa Oh, de casa Quanta alegria se sente Quando alguém nos recebe Oh, de casa Oh, de casa E no dia seguinte A jornada prossegue Ai, como é bonito, moça Gostoso chegar aqui Ser muito bem recebido aqui nesta chave Ouvir o Tony Matias de Dorico Alex É verdade Quando se dar ao de casa Na estância do bem querer Só o eco responde Fazendo a gente sofrer Sem rumo, quase cansado Se sai sem ter direção É onde casa mais triste Na estrada da ilusão Oh, de casa Oh, de casa Só o eco responde Fazendo a gente penar Oh, de casa Oh, de casa E na estrada da vida A gente tem que pousar Agradecemos a empresa Vai Net Que proporcionou aí Esse som Esse sinal de internet Pra nós poder transmitir Esta live de hoje A todos nossos amigos Que estão assistindo Na estrada da vida Na estrada de São Pedro Na estrada do bem querer Vou dar o último de casa Em respeito e devoção Peço, ó, patrão do céu Que de mim tenha piedade Me arranje qualquer cantinho No rancho da eternidade Oh, de casa Oh, de casa Peço, ó, patrão do céu Um cantinho pra mim Oh, de casa Oh, de casa Essa tropeada da vida Um dia chega a seu fim Alô, senhor Pedro Por favor, compareça aqui Se tiver dormindo Acorda, senhor Pedro Alô, senhor Pedro Acorda e vem pra cá Eu quero falar contigo Que beleza, né? Doerico Alex Está aqui nesse dia maravilhoso Não é? 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 Obrigado.